Então essa resistência do TSE em fazer um processo mais seguro e transparente obviamente vai trazer uma instabilidade, e é o que a gente não tem concluído. O movimento de instabilidade é produzido pela sua família, exclusivamente pelas suas famílias e defensores dela. Esse é o único elemento de instabilidade na institucionalidade burguesa que nós temos no momento, e potencializado porque a burguesia não rompe com essa turma aí, porque, bem ou mal, está atendendo os seus interesses. Uma parte considerável da opinião pública não acredita no sistema eleitoral brasileiro de urnas eletrônicas, não é que o Bolsonaro faz campanha para as pessoas... Sim, é por isso, é mais ou menos ali os 20, 30% de pessoas que ainda dão ouvidos ao Bolsonaro e que estão questionando. A ampla maioria da população brasileira confia no sistema. E o problema não está no sistema das urnas não, galera. Isso é uma bobagem, olha, em todos os aspectos. O problema não é esse. Nós temos muitos problemas de ordem democrática, e nós já já vamos falar sobre isso lá no final da live. Ele está mostrando quais são os problemas, as pessoas estão entendendo e concordando. Você está dizendo que o presidente não será antidemocrático. O presidente não tem sido ameaçada a democracia. Mas se houver um levante popular como a gente vive nos Estados Unidos... E imagina, por que o Estadão está dando esse palanque para esse cara aí? É porque eu estou dizendo. A burguesia não vê maiores problemas. Gostaria de um representante mais direto, de um representante mais legítimo, mas... Não. Ah, mas os caras estão destruindo o Cerrado, a Amazônia, estão acabando com o Pantanal. Ah, nisso, isso não é problema, a burguesia. Ah, mas o desemprego está em 10%, nós temos aí mais de 10 milhões de brasileiros desempregados, a renda caiu mais de 10%, quase 9%, só esse ano. Ah, nisso, não é problema. Isso não é problema. Por isso que a nossa burguesia dá espaço para esse tipo de ameaça, porque isso é uma ameaça, né? É o que ele está fazendo. Ele está ameaçando, está pedindo, está implorando, faça alguma coisa para nos salvar da vergonha e da cadeia. De agressão, né? De tentativa de invasão até com mortos ao Congresso americano, ao Capitólio, ou algo similar. Qual será a postura do... E agora estão indo para cima do Trump lá nos Estados Unidos em função disso, né, galera? O Biden está com crise de popularidade, está precisando demonstrar alguma coisa. Está indo para cima do Trump porque, evidentemente, o Trump incitou aquela invasão que foi uma tragédia, morreu gente, porque essa galera, além de tudo, está se lixando se está morrendo gente. Eles estão pensando apenas nos seus interesses políticos e Bolsonaro é uma cópia mal feita, né, do Trump. O senhor, o presidente, das principais provas do governo, algo incentivado pelo presidente Bolsonaro, a chance é zero. Mas e se surgir de apoiadores? Então, como é que a gente tem controle sobre isso? Entendeu aí o plot twist carpado? Mente que não está incentivando, sendo que nós temos toneladas de prova em contrário. Semana passada ainda nasceu o áudio do Bolsonaro no WhatsApp, mais uma vez instigando. Não tem um dia que alguém da família ou alguém dos principais apoiadores não instiga a população a fazer alguma coisa, não peça para as Forças Armadas dar um golpe, não minta em relação ao sistema eleitoral todo dia. Então, ele está, sim, fazendo isso. E esse vídeo, esse é o ponto. Esse é o ponto central desse vídeo. O Flávio está pedindo para as pessoas, por favor, façam alguma coisa porque nós vamos perder. Nós vamos perder, né? E a gente quer que vocês façam alguma coisa. Então, por isso que a gente quer que vocês utilizem esse monte de arma que estão vendendo por aí. Tipo, não apenas usem essas armas para vender para os traficantes, como a gente ficou sabendo nessa semana. Não usem apenas esses clubes de tiro como antros de propagação fascista. Não, utilizem isso para tentar nos defender da cadeia e da vergonha. É isso que o Flávio está fazendo ali, né? Pedindo, pelo amor de Deus, nos defendam da cadeia e da vergonha. Não vai funcionar. Porque existe uma coisa em comum entre o bolsonarista médio. São borra-botas. Por isso esse fetiche por armas, inclusive. Sabe? Borra-botas, para quem não sabe, é cagão. É medroso. Sabe? É esse tipo de gente. Sabe? O falso valentão, esse é o bolsonarista padrão. Sabe? Um come bosta qualquer que frita bosta para comer o torresmo e depois sai arrotando caviar. E aí, como tem masculinidade frágil, insegurança, resolve ter um fetiche por armas para tentar compensar essa insegurança. Gente com esse perfil não vai para a rua defender mandato de político corrupto. Eles vão ficar em casa. Talvez uma meia dúzia tente fazer alguma coisa, assim, os mais sem noção. Vão todos terminar em cana junto com o Bolsonaro e com o Flávio e com todos os outros. Então, por isso que ele está aqui pedindo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Quem pode fazer alguma coisa, de fato, são os militares. Mas eu também estou entendendo que se o Lula prometer que vai deixar eles sem trabalhar, se aposentando cedo, cheio de privilégios, que é o que eles querem, vida boa e vagabundagem. Eles também não vão se arriscar tanto para sustentar um mandato que eles participaram ativamente, tocaram, foram, vamos dizer assim, os carregadores de piano e produziram uma tragédia. Então, vou voltar para a caserna, vou ficar quietinho, ganhando lá suas dezenas de milhares ou até mais. E o Bolsonaro que se exploda? Porque, na verdade, eles também não estão muito preocupados com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi apenas um atalho para essa turma chegar ao poder de novo. Vamos ver. Vamos ver o quão enrolado estão os militares do governo a ponto de tentar defender esse fracasso. Porque eu acredito que eles podem sim estar enrolados. Há corrupção em praticamente todos os ministérios e todos os ministérios estão cheios de militares. Então, há sim essa possibilidade. Eu acredito que essa possibilidade hoje não é tão grande. Eu acho que o 7 de setembro nos deu um recado da fraqueza política do Bolsonaro em relação aos militares. Ele está sendo um para-raio. A incompetência dos militares é disfarçada pela figura do Bolsonaro. E isso também nos defende um pouco do ímpeto golpista dos nossos militares. Os militares podem achar, não, a galera vai associar esse fracasso de governo ao Bolsonaro e não a nós, que de fato fomos os responsáveis por esse fracasso. Quem conduziu o governo, quem carregou o piano desse governo, foram os militares. Portanto, eles são os responsáveis pelo genocídio, eles são responsáveis pelo fracasso econômico, pelo desemprego, pela crise estrutural, enfim. Mas eles têm o Bolsonaro como um para-raio, desviando a atenção do povo. Mas essa celema vai ficar. Grande parte daquela falsa noção de que os militares eram isentos, profissionais, competentes, já se desfez, e eu acho isso muito bom. Eu entendo que é realmente necessário que a população, sobretudo a classe trabalhadora brasileira, perceba que os nossos militares são, via de regra, incompetentes, vagabundos, cheios de privilégios, e que ainda procuram o tempo todo se meter na política, sendo que são extremamente ideologizados, desconectados com a realidade, e subservientes à política do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Quer dizer, sequer defendem interesses nacionais. Quer dizer, nós temos a pior classe de militares possível. Possível. É realmente vergonhosa a posição dos nossos militares. E é por isso, então, que eu não acredito que eles vão fazer alguma coisa. Eles vão querer voltar para casa lá, ganhando seus 40, 50, 100 mil por mês, sem trabalhar, né, ficar lambendo uns aos outros em reuniões onde só eles ficam sabendo, e coisas do tipo, e pronto. E vão deixar a política para os políticos como eles sempre fizeram, desde que os políticos não metam a mão nos seus privilégios. E eu acho que o Lulinha vai querer fazer isso, sim, caso retorne. Bom, no meu ponto de vista, no Capitório, o Trump não tinha gerência, não mandou ninguém entrar lá. As pessoas foram acompanhando a parte da imprensa lá, mostrando os problemas que também existem. Eles estão imitando, né, mentindo sobre problemas nas eleições, e depois incitando as pessoas a ir lá. Enfim, é o roteiro. É esse o roteiro, né. O sistema eleitoral americano, as pessoas se indignaram. Não, ninguém se indignou, cara. Foi meia dúzia de maluco só que comprou essa sandice aí. Uma meia dúzia de maluco que comprou essa sandice de você.